Olá você tudo bem? Eu sou o Augusto Mata e você está na sessão 4. E eu sempre me perguntei como Frieza recebeu a notícia do lendário Super Saiyajin. E o que fez ele levar essa informação tão a sério ao ponto de destruir o planeta Vegeta simplesmente pra se prevenir. Bom, hoje iremos entender o que levou Frieza a quase exterminar toda a raça Saiyajin e qual é a origem de todo esse medo que ele tinha do lendário Super Saiyajin. Quer saber? Então já deixa o seu like no começo do vídeo pra fortalecer o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva. Assim você não perde sempre que tem vídeo novo. Feito isso, então se liga aí. Vamos lá! Como o próprio nome diz, Lendário Super Saiyajin surgiu aí do folclore Saiyajin há mais de mil anos. E essa história se espalhou entre os planetas de geração em geração. Até que se tornasse aí uma lenda, né? O Lendário Super Saiyajin era um guerreiro que todos sabiam da sua história, mas ninguém tinha visto ele pessoalmente. Algo bem parecido com o folclore brasileiro da Mula Sem Cabeça e do Saci Pererê, que também são lendas, né? Enfim, a história do lendário Super Saiyajin ficou tão cansada na época, que nem os próprios Saiyajins acreditavam nela. Eles diziam que não se passava de uma falácia. Nada além de uma história sem perna e cabeça. Até porque não existia ninguém vivo que poderia provar a sua existência. Mas o curioso é que, se nem os próprios Saiyajins acreditavam nessa lenda, mas porque Frieza acreditava e temia o lendário Super Saiyajin? Bem estranho isso, não? Logo ele, que é bem cético, convencido de sua força, porque ele iria dar valor a uma informação que talvez ele recebeu de um de seus capangas, ou até mesmo o de seu pai, né? Pois bem, galera, vamos tentar entender todo esse medo de Frieza pela raça dos Saiyajins. Bom, veja que no mesmo ano que Frieza assumiu o exército de seu pai, ele destrói o planeta Vegeta. Nem deu tempo de Frieza sentir como seria cuidar da raça dos Saiyajins. O que nos mostra que antes mesmo dele assumir o controle do exército, Frieza já estava com o plano em mente de destruir o planeta Vegeta. Mas galera, veja que Frieza sempre se mostrou ser um vilão, que não acredita ou confia em qualquer um. Para ele acreditar no lendário Super Saiyajin, alguém muito importante falou isso para ele. E esse alguém muito importante foi, sem sombra de dúvidas, alguém de sua família. Exatamente, veja que Frieza sempre se mostrou respeitoso com os de sua família. Percebe que ele era bem educado com seu pai, e sempre se mostrou orgulhoso com o império que sua família construiu. Com certeza, galera, o Rei Cold já sabia sobre essa lenda. Mas como os outros, ele não acreditava, ou pelo menos, não se mostrava preocupado quanto a isso. Mas então, se não foi o pai de Frieza que convenceu ele sobre o lendário Super Saiyajin, e também sobre destruir o planeta Vegeta, quem foi? Pois bem, lembra do filme Dragon Ball Z Episódio de Bardock, o pai de Goku, que nos conta a história dele mil anos no passado? Pois é, nesse filme, vimos ele lutar com um ancestral de Frieza, chamado Childe. E graças à transformação Saiyajin, Bardock consegue derrotar esse vilão, que antes de morrer, vemos ele falar pra um de seus capangas avisar a sua família tomarem cuidado com o Saiyajin, que fica com o cabelo dourado. Veja só. Diga para minha família, para tomarem cuidado com o Saiyajin, que consegue ficar loito. Então, percebe que por mais que Bardock não seja o lendário Super Saiyajin, foi através dele que a lenda se espalhou. Eu sei que eu estou misturando duas histórias diferentes, sendo uma canônica e outra não. Mas mesmo a história de Bardock não sendo canônica, ela segue uma coerência na história oficial. Assim como todos os filmes não canônicos. Veja que esses filmes não foram feitos e jogados à toa para os fãs assistirem. Esses enredos respeitam a cronologia oficial da franquia e foram colocados num ponto específico da trama. Pois é. Então, galera, eu acredito muito que Frieza, recebendo essa informação, que um de seus familiares morreu nas mãos de um Saiyajin de cabelo dourado, mesmo ele não acreditando 100% nessa história, resolveu se prevenir. E como o próprio vilão diz em uma de suas falas, um homem prevenido vale por dois. Enfim, galera, eu acredito muito nessa possibilidade, até porque foi um ancestral de Frieza que espalhou essa notícia. E para Frieza, era muito mais fácil acreditar em um dos seus do que qualquer outra pessoa. Diz aí. E por mais que ele não acreditasse nessa história 100%, resolveu não arriscar, né? Pois bem, galera, esse foi o vídeo de hoje, mas conta aqui o que você acha. E é claro, se gostaram, não esqueçam do like e também compartilhe com aquele amigo teu que é apaixonado por Dragon Ball. Mais uma vez, muito obrigado você que ficou até aqui, um grande abraço, falou, valeu, e até o próximo vídeo. Fui!